Música A Ei!! Ó Lucas!! Sai! aai! Sai, tiro! aai! a a a a a a a e a a e a e a e a Eu sei que você gosta dessa música. Ai, sai, 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 sai. Ah, não matei. Não te matou. Não, eu não matei o carinha aqui. Nossa, o que que foi esse do rinocerrute? Onde você tá? Na casinha. Deu em cima da bomba aqui. Achei. Atira na caixaná. Ai, acabou a bala. Ai, meu Deus. Ah, aqui eu fiz o troço. Tá na onde? Eu tô lá naquela torrinha, sabe? Ai, tô indo pra B. Ó, ó. Opa, achei. Eu te vi. Filha da mãe aqui, meu Deus. Filha da mãe. Ah, filha da mãe. Ah, filha da mãe. O que é você, né? Não. Ela é chata. Viu como que dá? Eu já tinha passado pra lá e você me matou. Nem dá. Nossa, o que você tem o cabelo tão curtinho. AAAAAAAI! Ah, ou defuso ou troca de ela? Ô mãe! Você tá vendo o vídeo? Você tá vendo o vídeo? Será que tá vendo o vídeo? Ah, mãe, manda ela sair aí. Ai. Ai, 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 ai. Nossa, meu Deus do céu. Estou em frente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sai! Ah, tem três, cara. Porra, já é você de tiro e não tiro. Tem um cara aqui, é... O cara vem que nem um capiroto pra cima de mim. Ai, meu Deus. Ai, vai matar. Olha o outro. Olha o outro aqui. Eu vou ficar parado aqui. Opa! Vi. Vi o carinha ali. Opa. Opa, o Lucas ali. Ah, errei o último tiro. Ainda bem. Opa. Filha da puta! O cara te pegou por trás. Hum, te pegou por trás. Morreu. Morreu! A faca! Atrás! Atrás! Burro! Anta! Gilberto! Cara de vaca! Senhor bola de merda! Senhor pelota estragada! Não, não. Não, não. O ping aumentou de novo. Vai tomar no cu, velho! É, imagina se a gente tivesse aumentado, né? Né, Lucas? Lucas, vai lá na C4, eles estão lá. Eu tô lidando com dois carinha aqui. Ah, matei. Matei e eu morri. Ai, meu Deus, tô voando. Ai, meu Deus, tem três carinha aqui. Só corre. Pede ajuda pro Batman. Fica voadora. Não dá pra me jogar com a C4. Ai, Lucas, já te vi. Vira, vira, vira. Ah, obrigado, Lucas. Valeu. Falei pra você virar. Ai, cara, tiro. Morri. Ah, o cara me deu o troll, filha da puta. Ai, tiro. Porra, lazareno. Leg, 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 leg. Ai, mas eu tô no pé. Ah, morri. Ah, entendi. Ai, já vi outro cara ali. Ai, sai, 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 sai. Ai, morri. Os caras do clã não param, né, mano? Ai, sai, sai, pinosco. Ai, Lucas. Desce, desce. Ai, joguei a bombinha. Ai, toma, trouxa. Vira. Olha pro lado. Quem encosta, toma nas costas. Olha a bombinha aí, Lucas. Essa é a puta do caralho e a gente tá lag aqui. Como seja, galera? Ah, fui mesmo, então. É mesmo, né, Lucas? Jumento com o cheiro de mendigo. Morri. Olha o cara baixado aqui querendo dar o cu pra mim. Hum, de ladinho ou de frente? Opa. Ai, 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 ai. Morri. Ah, morri pelas costas. Você morre. Olha lá, você fez eu morrer uma vez, tipo o que eu tava falando. Eu não gosto de parar. Olha lá, vem 50 caras em mim, velho. Nem disfarça esse cara, eu ia morrer na faca. Toma, trouxa. Ai, morri. Opa, tira. Nossa, tô morrendo demais. Ô, Matioco. Tá muito lag isso aqui, meu. Ah, você tá falando que o seu tá lag. Eu tô com 13, morri 26. E vai morrer outra agora, ô, porra. É o tanto de tiro que eu erro. É o tanto de tiro que eu erro. Vocês vêem como o Frappes deixa um lag. Dá desgraça no meu computador. Vai, mete o pé, que ela não te quer. Vai, mete o pé. Ah, morri. É a bombinha da... Eu nunca joguei nessa fase. Nossa, nunca joguei nessa fase. Já ganhei a bomba, matei. Jogou sim, não mete não. Eu vou morrer agora de novo. Mas eu vou levar um comigo. Tô ganhando de picar. Olha essa. Então? F11 pra você. De cadê, Luka? Red shot! Mais um... Oh, oh, oh! Se te picar, Luka. Não vai valer nada. Se vai ser red shot aí agora. Me clicar, Luka. Falou? Então, galera. A gente fica por aqui. Se gostou do vídeo, dê um gostei. Adicione os favoritos e se inscreva no canal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí